O Brasil tem 906 barragens cadastradas na Agência Nacional de Mineração. Destas, 46 estão em situação de emergência, de acordo com dados divulgados no portal da agência. A maioria das barragens afetadas com as fortes chuvas estão localizadas no estado de Minas Gerais, 39. Ainda de acordo com a agência, três barragens do Brasil estão em situação de emergência nível 3, quando o rompimento é iminente ou está em curso. São elas B3, B4, em Nova Lima, Forquilha 3, em Ouro Preto, Sul Superior, em Barão de Cocais, todas em Minas Gerais, controladas pela empresa Vale. Os moradores da região estão preocupados. Alexandra Andrade perdeu um irmão, um primo e vários amigos em 2019 no rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Ela é controlada pela Vale. Outras 272 pessoas morreram. Com o aumento das chuvas em Minas Gerais, nós temos muito receio de outras barragens se romperem. E os moradores dessas regiões de mineração também ficam muito apreensivos, porque quando aumenta o volume de chuva nessas áreas, corre o risco de rompimento. Em Pará de Minas, moradores ficaram em alerta depois que a prefeitura emitiu um comunicado pedindo que algumas famílias deixassem suas casas, devido ao risco de rompimento da barragem hidrelétrica da usina do Carioca. A situação da represa que pertence à empresa santanense foi classificada por autoridades como crítica. Em um último comunicado oficial, a empresa santanense informou que não houve rompimento da barragem de concreto e que declarou emergência devido à ocorrência da cheia excepcional no Rio São João. O governo de Minas Gerais e o Ministério Público Estadual notificaram as empresas responsáveis por barragens de rejeitos existentes no Estado para que fornecessem informações sobre os efeitos das recentes chuvas e as ações adotadas para monitorar o grau de segurança estrutural das construções. Reportagem, Nayane Carvalho.